Mas era o Hans! A gente... Ah... Pera, deixa eu fechar a minha porta aqui, o Hans. O Hans tem uma 12 no braço dele, velho. Porra, isso aí é foda. Você vai bater uma tira sem querer. Não era assim que o Rafa perdeu a bola. Ele era meio Hans. Ele era meio Hans.